Como receber direitos autorais? Atendendo ao pedido do companheiro Júnior, vou explicar como faz parecer o direito autoral. O órgão do governo encarregado de arrecadar os direitos autorais dos compositores, cantores e também produtores é o ECAD. O ECAD é o órgão oficial do governo brasileiro para arrecadar direitos autorais, que tem convênios com outros países também. Mas para receber direitos autorais, a pessoa também tem que se cadastrar, o artista, o compositor, o cantor, o intérprete, e até o produtor também, em uma das associações do ECAD, como o exemplo que eu dei a ele é da UBC. Aí você deve ser associado, por exemplo, a UBC, como eu disse. Tem a opção de você fazer, você pode enviar pelos correios, todos os documentos pessoais, você vai preencher o formulário, colocando qual a sua função, como artista, você é cantor, compositor, produtor, forfonográfico, etc. E aí, a partir de você estar associado, em uma das associações do ECAD, você está apto a receber direitos autorais de execuções musicais que você tenha composto, gravado ou produzido. Essa é a maneira, no Brasil, da gente receber direitos autorais. E também, o ECAD e essas associações têm convênios com outras associações musicais de outros países. Então, você vai receber seu direito autoral, tanto da execução do Brasil, como fora do Brasil também. Mesmo que agora, com o streaming na internet, como o Spotify dizem, e outros também, até o YouTube, o Facebook, é necessário a gente também estar cobertado legalmente em outros países também. Então, essa é a minha explicação do ECAD. Para receber direitos autorais, você tem que ter a sua música registrada. É outra coisa que eu vou fazer em outro vídeo, depois explicando como registrar a sua música. Mas agora, como fazer com receber direitos autorais. Então, primeiro ponto, você deve se associar em uma das associações do ECAD. Essa associação ficará encarregada de pegar o dinheiro do ECAD e arrecadar e repassar para os seus associados. E você deve escolher em que forma você quer ser tratadamente. Se é em uma poupança ou em uma conta corrente, fica ao seu critério. Os documentos necessários para a pessoa física, se for só um compositor, você coloca que é só você mesmo for do compositor e para o seu nome do outro também. Manda uma foto 3x4, preenche todos os formulários e, assim, você estará apto a receber direitos autorais no Brasil. Pelo ECAD, é claro. Bom, esse é um vídeo rápido, só para dar uma pequena explicação. Se inscreva no meu canal do YouTube, Jardimão Cavalcante, compartilhe esse vídeo e vamos rumo ao sucesso. Também gostaria de dizer que você pode também colocar sua música, você pode se associar também a uma editora de música. Só que se você fizer isso, a editora ficará responsável por todos esses processos. Por exemplo, registrar música, levar para o ECAD, exigir os direitos autorais, arrecadação e tudo. Se você se filiar, se você assinar um contrato com uma editora, até para alguém gravar alguma música sua, você mesmo já tem que pedir licença a essa editora. Ela vai ser como se fosse um advogado seu, como se fosse uma procuração dando plenos poderes a essa editora para que ela faça todos os serviços que o compostor deveria fazer. Então, um abraço a todos e todas e vamos em frente.